Aqui o Gilberto ganhou um ovo e bem grandão, ó, disse que ele tem um ovo dentro do outro aqui. Então ele vai quebrar agora pra gente ver se realmente é dois que tá ali nessa casca. Vamos abrir pra ver se é, vamos ver se é ou não. Então é uma gema e outro ovo dentro dessa casca grande aqui, ó. E tem, realmente, tinha outro dentro daquela casca. Vamos quebrar o outro também ou não? Quebra. Então fala, vai quebrar o outro. Agora vamos quebrar o outro. Vai ter outro ovo aí. Uma pena que eu já coloquei os três ali pra fazer, né, a torta, senão ia aproveitar isso aí. Um é um, ah tá, dois, ó, duas gemas. Que bom, né, um ovo com duas gemas. Dois ovos um dentro do outro. Realmente é um ovo com o outro ovo dentro, são dois ovos ali. Um pra comer, outro pra ficar de enfeite. Agora, vamos fritar e se deliciar desse ovo aí. Olha lá, Gilberto admirando, que realmente é assim mesmo. Como é que pode? A natureza, olha lá. É, vamos lá. Realmente é assim mesmo. Curiosidade, né, interessante. Tá bom, chefe. Aí de tarde ele ficou lá no cisto, tem que levar esse telefone e passar.